Galera, se você quiser comprar o Minecraft original por um preço muito mais barato, com suporte 24 horas e contas 100% confiável, eu vou deixar o link na descrição da minha loja, beleza? Aqui você vai estar contando Minecraft full acesso por apenas R$25,00 e Minecraft alternativo com 3 contas por R$9,00. Com todas as alternativas de pagamento, Paypal, PagSeguro, Mercado Pago e suporte 24 horas. Primeira descrição, minha loja Blastcraft. Também vou deixar o link na descrição da Minecraft Shop, beleza? Aqui tem Minecraft compartilhada por R$5,00 e Minecraft completo por R$29,99. Primeira descrição, Minecraft Shop. Galera, beleza? Aqui é o Alex, começando mais um vídeo. Hoje estamos aqui em mais um vídeo de Skyrise. Galera, estamos aqui, mano, pra fazer a parte 2 daquele vídeo, mano, que eu trouxe recentemente, jogando com o nick de hack. Imagina com o que eu tô aqui de hoje. Fala aí, Travesso. Oi, gente. Antes de falar um negócio, que eu tô muito bom nesse vídeo, tá ligado? Mano, ô, galera, a gente já gravou o vídeo, mano, e o Travesso jogou demais, mano. Ele ganhou todas as partidas. Mano, joguei tudo que eu sei, velho. Ele matou todo mundo na partida, ele fez 11 kills em todas as partidas, cara. Ele jogou demais, não tem nem como. Ele me carregou em todas as partidas, velho. Não tem nem como. Tem que deixar o like pra nesse vídeo, cara. É, tem que deixar o like, mano, vai. Então bora pras partidas, mano. Beleza, galera, começou aqui, então. Primeira partida. E, cara, vamos lá, Travesso. Travesso, na moral, mano, comba todo mundo, mano. Eu quero ver nego chorando pra nós hoje, hein. Não, não, agora eu até toquei Speed aí, cara. Não, não, nossa, já era, já era, ganhamos, 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 ganhamos. Tem como fazer, não. GG, GG, Speed é GG, cara. O cara até pegou o baú aqui. Faz assim, olha o cara ali, cadê? Mano, o cara pegou o baú e voltou voando pra ilha, velho. Ele voltou voando? Ih! Ele voltou voando pra ilha, velho. Ah, não, vambora, vambora, vai dar ruim aqui, Travesso. Na moral. Vamos largar, vamos largar, vamos largar. Atrás, atrás, não vai dar bem, bora, não. Tudo bom. Nossa, que dano, meu Deus. Então vem, então, vem, então, chitadão. Vem, chitado, vem, chitado, vem. Vem, vem, chitado, vem. Vem, 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 com o zune, vem, com o zune, irmão. Não. Vai, vai fugir, não. Vai fugir, não. O baixo, eu nem que ele tá acertado. Nossa, você também. Tá, beleza? Beleza, tive aqui, nesse cabeça, que tá lagadão. Tá parado aqui, no bloco. Essa cabeça que tá lagada, eu acho. Vai, vai, atravessou todo no meio, vem. Ele tá lagado, ele tá lagado, ele tá lagado, beleza. Morre não, tio, morre não, na moral. Vai lá, matei. Boa. Nice. Tem bloco. Mano, eu acertei o MLG block e eu voei pro Void. Eu acertei o MLG block e tinha um voo e eu pulei pro Void. Ah, mano, olha o cara que tá atrás de mim, mano. Esse aqui, esse aqui é injustiça. Confira, confira, vai. Eu tô até sem calça, atravesso. Como é que você confira em mim? Olha o hacker daquele cara! Falou, 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 falou. Ele voa, ele voa, ele voa. Mano, o cara tava... O cara tava mintando uma pontinha. É o Isaac, o Isaac HD. Velho, ele tá imitando o Michael Jackson, mano. Não, 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 ele tá vindo de costa. Nossa! Falou, falou, falou. Ele vai morrer ainda, velho. Vou matar esse cara aqui, vou matar esse cara aqui. Vem cá, ele tá forte, mas eu vou matar. Vem cá, só chutar dois, só chutar dois. Matei. Nossa, tô com um derpeu, tô com um derpeu, tô com um derpeu, tô com um derpeu. Ah, eu tô com um pouco life. Vai que ele parou lá, acho que ele bugou no bloco. Meu Niki tá me dando poder, meu Niki tá me dando poder. Deixa eu ver quanto de vida tá. Quatro de vida, contra um hack na partida. Só vai morrer. Fora que eu tô sem calça ainda. O Isaac vai morrer, velho. O Isaac tá de hack e vai morrer, velho. Opa, um quitou, um quitou. Os caras são retardados, velho. Os caras usam o hack e morrem. Se fosse pra usar, pra ganhar, as caras não ainda morrem. Ah, eu e o Isaac, sério isso? Meu Deus do céu. Ô, na moral, isso é injustiça, mano. Os caras ainda... Ah, só tem um time com hack, Joku. O cara ainda é hack, né? O time dele tá vivo. E eu tô sem calça até agora. Outra vez. Não, eu vou ganhar essa partida. Não quero nem saber se tem hack aqui. Mentira, eu não vou, não. Ah, o cara tá vindo voando. Beleza, super normal isso. Olha isso. Nossa, o que que eu fiz aqui? O que que eu fiz? Ah, morri, travessa. Não tinha como fazer nada, não, mano. Vai, mano, segura a partida e travessa. Na moral, mano, ó. Aquele hack que atrapalhou a partida tudo, velho. Era pra gente ter matado geral. Meu Deus do céu. Vai, essa aqui vai, essa aqui vai, mano. Essa aqui vai, vai, bora. Beleza, beleza. Boa, garoto, boa, vai. Ô, você pegar a derpill, já me droppa. Pegou? Não, não tem, velho. Então bora, bora. Vou pegar a falha, está aqui. Ah, tá. Já fui, já fui, já fui. Já vai, já vai. Beleza, só vai. Colei, colei. Eu tô indo também. Beleza, cheguei aqui. Ó o cara aqui, peladão. Ó o cara, brisado, velho. Vou matar ele, peraí. Peguei, 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 peguei. Deixa o chão pra mim. Beleza, te pegado. Não! Ah, mano, eu não consegui irritar esse cara. Não, eu achei que eu ia morrer, velho. Não, eu quero irritar ele, mas tá difícil, mano. Beleza, já era. Ó, me dá a espada dele aí, na moral. Pega aí. Aqui, ó, pega aí, ó. Pega aí no chão aí, ó. Porra, tá vendo? Eu te falei que... Eu te falei que eu te amo, mano. Já, velho. Eu te falei que eu te amo. Já, tá ligado? Já. Eu vim minha namorada. Vai, 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 vai. Ah, vai, vai. Double kill, double kill. É isso mesmo? Consegue matar, consegue matar? Ah, travessa. Você tá falando comigo, irmão. Oxi. Quer matar outro também? Aí, a triple kill, rapaz. Não é tu que é o Alex e o brabo. É, hoje eu tô como hacker, irmão. Hoje o meu nick é hacker. Vai, 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 vai. Acertei, enderpeu. Respeita a história do moleque do Tavisinho Gameplay. Você é louco, travessa. Você já falei que eu sou teu fã, mano? Eu já, velho. Tô ganhando enderpeu na tua cara. Tá, vai. E aí, mano. Tudo bom com você? Matei um. Toca a farinha dos caras. Ah, os dois é VIP. Ah, mano. Mano, eu fui direto no Void, velho. Matei? Nossa, mano. Ah, combado. Fui combado. Mas eu tô vivo, irmão. Nossa, velho. Só vai, só vai. Não! Vai, morre, 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 morre. Ah, irmão. Respeita. Respeita, respeita. Respeita, respeita, respeita. Aí tem que respeitar. Deixa eu dar um tempinho aqui. Tô vendo o chatzinho. Mastei os caras sem kit, irmão. Vai, bora, 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 bora. Três. Vou dar três, travessa. Os caras me chamam de chitado já, por acaso, ou não? Deixa eu ver. Só pega sobra, easy, chitado. Chitado já. Ah, assim que eu gosto. É esse corre que me motiva. Vai, bora, bora. Também olha aquele triple kill no chat ali. Então. Por que que será? Ah, velho. Cara, deixando claro que nós não estamos chitados. É, galera. É só nick, é só nick. Eu dá pra ver que eu não tô chitado. Dá pra ver que eu não tô chitado que eu tô morrendo. Ah, mano, esses caras vão ficar assim internamente. Tá ligado? Tá sem enderpeu? Ah, acabou. Já era. Não vai te matar, não vai te matar. GG. Já era. Foguinho. Ah, acabou a speed, velho. Bem na hora. Só odeio que eu não acabe a speed. GG, GG. Relaxa, Combei. Vai, critica. Nossa, eu tô criticando muito, mano. É isso, moleque. É muito dano quando eu critico. Sim, sim, sim. Por isso que tu fala, ah, tô ganhando demais. Então. Tá criticando muito. Só vai, só vai. Ai. Vem cá, cara. Vem cá, cara. Ele desviou. Vem cá, cara. Desviou. Desviou de novo. Nosso dois que falam aspectos, mas ele tá mais fraco. Vai. Só vai, só vai. Só vai, só vai. Só vai, só vai. Nossa senhora, irmão. Você é louco. Oito kills. Ó, galera. O cara tá falando que eu aposto que tem chitado ali, mano. O choro que motiva cada dia. Toma aí, Thalese. É aqui o choro. É, velho. Só vai, só vai. Só vai. Você não pegou teu peitoral, velho. Lógico que peguei. Ah, pegou. Tá, então vai que eu vou pegar uma... Mata os caras aí que tá bom, né, cara? Matei. Enquanto eu pego os vizinhos aqui. Tem derp? Tem maçã, velho. Vai, pega. Não, não, não. Olha as costas aí pra ver se os caras vai vir, mano. Beleza, beleza. Pode deixar. Vixe, tá no meio, filho. Aqui, sim. Ó. Assim que a gente gosta, só vai. Outra vez, fica olhando esses caras. Fica esperto. Esse cara vai chamar ele de chitado, mano. Porque eu já dei o doblo kill aí. Ah, meu Deus. O Nick já não é muito legal. Ah, e tem o cara subindo. Calma, eu tenho que subir também pra não sair daqui, velho. Que é perigoso. Matei. Deixa eu subir aqui pra cima e matar os cabelos que estão subindo. Tá, beleza. Ah, mano. Você não morreu não, né? Mano. Mano, não, não. Ih, não. Pô, outra vez. Você tá desonrando, hein, mano. Na moral, tio. Não, não, não. O cara tá chitado. Vai, vai ver ali. Qual que tá chitado, Nick? Vai vir, vai te ver. O Bial. Tá. Vai. Deixa eu pegar esse aqui. Eu vou focar alguém. Vai. Esse Bial aqui? Não, não tá ali, não. É. Ó o cara aqui, ó. Nossa, o cara tava aqui de do boa, não. Esse pau, eu vou usar. Cadê? Ó o Bial. Ai, que filha da mãe, velho. Salvou, hein. Pode. Olha, ele tá tristando. Não, é time? Não sei. Pera, pera aí. Não, não é, não. Ah, não é, não. Não, vai. O Bial morreu, cara. O moleque morreu. Nossa, GG. Vou usar esse kit aqui, irmão. Agora vai. Agora vai. Não vou usar o kit, não. Nossa, ele nem dá zero KB, velho. Não, eu vou no PVP mesmo. WTF, velho. Ah, não vai dar PVP, não. O cara tá muito forte. Nossa, ele tá muito forte. Travesso. Eu vou morrer. Vira, vira, vira. GG. Não. Ah, velho. Ele não tomou KB. É esse aqui, velho. Velho. Mano, cara, dois blocos, velho. Mano, esse negócio tem repulsão, sei lá, mano. Repulsão, ah, não sei, velho. Ah, esse é um time. Eles são um time, os dois, cara. O pior daqui, expectando ele. Ah, vai, travesso. Faz uma partida, mano. Essa aqui, você tem que ficar vivo, irmão. Na moral, velho. Vai. Beleza, beleza. A última perdi por culpa tu. Você tá ligado, né? Ah, por culpa minha. Tu morreu. Não, não. Foi. Minha arte que travou, você viu? Minha arte que travou. Meu PC de lagô, tá ligado? Tá atrás já. Cuidado. Tô indo pro meio. Vai, travesso. Tô sem espada. Vai, travesso. Ah, não vou fazer mais de bloco, não, mano. Não quero arriscar essa partida, não. Boa, travesso. Mano, você joga travesso. Tô fã, mano. Não, esse é o travessinho. Good do BB. Travesso. Esse é o good do BB. Mano, você joga demais, cara. Sou teu fã, mano. Morri todo. Me ensina a jogar Skywars, por favor, travesso. Eu te peço, mano. Isso que é recém, a gente gravou pro meu canal e... Pois é, pois é. Vem cá. Atrás, atrás. Atrás tem gente também. Atrás, atrás. Meu Deus. Eu assustei, Deus. Você calou. Eu assustei, mano. Vai cá. Vai. Vem cá, vem cá. Beleza. Tu não morre porque tu não arrisca a MLG. Eu arrisco a... Só vai. Só vai, só vai, só vai. Isso, moleque. Vai. Nossa, mano. Tô clicando demais, velho. Tô. Vou até perder na mina, mas dá na drone. Vai. Pega aqui. Pra mim, você é a número um. Vai, vai, vai. Esse pau pega esquemunas viradinhas. Matei. Só vai de novo. Não. Nossa. Isolou. Acertou. Acertou lá no meio. Irmão. Olha meu nick. Me respeita, tio. Respeita a minha história. Toca anerpeu na cara dele. O cara chutado. Bem feito. Morreu. Vai, vai, vai. Nossa, essa partida tá zica, mano. Muita kill. Falta três. Falta três. Falta um time e um cara só. Beleza, beleza. Um cara só daquele jefe ali, ó. Ele tá chutado. Sério? Não tá, não. Ou tá. Não, não tá, não. Tá, não. Tá, não. Tá, não. Tá, não. Não caiu. Eu parei de bater no cara, velho. Não tinha caído. Eu também faço isso. Eu também faço isso, velho. Tem que perder essa mania, mano. Eu perdi o todo de vez por causa disso aqui, velho. Eu também. Nem fala. Só vai, só vai. Ih, tá. Eu tô no combo. No combo. No combo. Irmão, o que que foi isso aqui? Irmão. Você é louco, velho. Na moral, sério. Travesso, eu tô te carregando feio, mano. Na moral. Mas é isso, mano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se você gostou, deixa o like. É muito importante. Não esqueça. Passa no canal do Travesso. Tá na descrição, beleza? E, galera, como vocês viram, né, mano. O Travesso ganhou todas as partilhas. Ele me carregou em todas. O que você tem que dizer sobre isso, Travesso? Eu só tenho a dizer que ele tá lagando. Fala, fala. Fala assim. Fala assim. Eu tô jogando com o monitor desligado. É por isso, mano. Jogando sem mouse. Não, o monitor tá desligado, cara. Eu tô jogando sem mouse. Eu nem tô olhando pra ele. Sim, sim, sim. Verdade. Tá explicado, galera. Ele jogou mal nossas partilhas porque ele tava com o monitor desligado. Tá explicado, viu? Mas é isso, mano. Esse foi o vídeo. Não esquece. Passa no canal do Travesso. Sai na descrição. E é isso. Meu Deus, a gente até aqui. Tamo junto. Falou!